Aqui é o seguinte, a gente vai fazer o misto quente, então enquanto tá fazendo aquele lá, se você não quer, ou por exemplo, deu vontade de comer e você não tem o pãozinho, você faz aquele lá. Agora, se você tiver o pãozinho, vamos começar por qual? Você escolhe, Lucas. Olha, eu gostaria de que fosse o pão francês. Pão francês. Pão francês, porque a gente já deu até uma dica de palma-chapa. Sabe o que eu tava pensando aqui, que de repente pode ficar bacana pra dar uma turbinada nesse lanche? Montar queijo, presunto e o nosso pãozinho também ia ficar bacana. Porque você pode montar sem pão, mas você pode adicionar ele no seu misto quente, porque o sabor desse pãozinho sem farinha é muito saboroso. Ah, entendi. Então ele pode dar uma turbinada e aumentar o tamanho do seu sanduíche, sabe? Pode ser também. Olha aí, um mega hiper misto quente. Você quer nesse ou nesse? Eu quero no pão de folha. Pão folha. Pão folha, muito bom pão folha. Uma dica que eu sempre falo, eu passo dos dois lados, a manteiguinha aqui no pão. Então assim, uma dica pra você fazer aí na sua casa. Agora tem a dica do presunto. Você pode já colocar ele aqui ou montar depois. Eu vou fazer das duas formas e assim você vai poder escolher qual que melhor você se adequa. Ó, eu vou fazer ali. Rê, coloca aquela outra frigideira na frente. Agora aqui tem um truque que eu acho que é bom, Lucas. Preste atenção, você também. O queijo não escapar pra tudo quanto é lado. Mas se você quiser que escape também, não tá certo nem errado. Edu, eu gosto do meio escapando. Mas a gente faz também, pronto. É, boa. Faz escapando e sem escapar. Aí você escolhe em casa. O Joel e a Thaís falaram que o preço do queijo tá mais alto. Eu vou diminuir a quantidade do queijo dentro. Ah, sim, chefe. Boa pra gente fazer render. É. Muito boa. Boa dica. Aqui a gente pode fazer assim, ó. E daí a gente fecha ele aqui, ó. Um, dois, ó. Vai ficar caprichado isso daqui, hein. Primeiro misto que a gente fez, ó. A gente pôs o queijo no meio aqui. Tá derretendo bastante. Mas daí a ideia é você pegar aqui, fazer assim. E aqui, ó. Com a manteiguinha, ela dá aquela tostadinha aqui dos dois lados, ó. Fica desse jeitinho aqui, ó. Aí você vem pra cá e corta aqui. Aqui, deixa eu cortar antes aqui. Aí você tem. Então, primeiro faço, hein. Primeiro faço, mas muito gostoso. Esse daqui, quem pediu assim? O Lucas. O Lucas, ele sempre pede aquele que é o mais rápido. Não sei se é a fome dele. Exatamente. Mas todo mundo tem filho assim também, né. Aquele filho que pede a coisa mais rápida, ó. Mas olha que bacana. Muito bonito. É um misto bacana. Então, esse daqui a gente fez... Ó, o queijo tá derretendo no meio, mas ele não escapa pelas laterais. Muito obrigado. É um miste bacana. Porque... Eu só quero... Eu só quero...